O Mestrado de Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde, ele é o segundo do Brasil, especificamente voltado para a divulgação científica. E a ideia é ser interdisciplinar, é envolver pessoas com formações bem diferenciadas, tanto do ponto de vista do corpo docente como de alunos, em torno dessa temática da divulgação científica. A gente abre para qualquer pessoa que tenha uma graduação, um mestrado, portanto tem que ser graduado, mas de qualquer área de conhecimento. E no processo de seleção, um elemento muito importante é que a pessoa apresente um pré-projeto em que a gente perceba que, de fato, as discussões que estão vindo no escopo desse mestrado são discussões, de fato, que se inserem na área de divulgação científica. São três linhas de pesquisa, uma delas, a de cultura científica e sociedade, a ideia é, de fato, pensar na ciência como parte da cultura do país, no caso, do Brasil. A segunda está focada na questão das mediações, dos processos de mediação, e aí se chama educação, comunicação e mediação. E a terceira é uma linha de pesquisa muito importante que é pouco pensada. Quando a gente fala de divulgação científica, a gente fala da mensagem, fala de quem está fazendo divulgação científica, dos processos, e poucas vezes a gente fala dos públicos a que se destina a divulgação científica. Então a terceira é estudos de público e de audiências. Em termos de estrutura, a gente optou deliberadamente por ter apenas duas disciplinas obrigatórias. Por quê? Porque a gente acha que todo mundo que quer trabalhar na área de divulgação científica precisa ter conhecimentos, por exemplo, na parte histórica da divulgação científica. A gente pensa muito na divulgação científica como se fosse um processo recente. A gente conhece muito pouco a divulgação científica no Brasil. A gente tem um pouco mais de contato com o que acontece lá fora. Então tem uma disciplina que a gente chama de introdução à divulgação científica, que é isso. entender melhor o que é essa disciplina, tanto do ponto de vista de modelos, de conceitos, mas também como que ela se insere historicamente no mundo e no Brasil. Depois tem uma segunda disciplina obrigatória, que é a de metodologia, que é uma disciplina também extremamente importante, porque a divulgação científica é um campo acadêmico jovem. Nós não temos metodologia consolidada. Isso significa que os nossos alunos e os nossos professores podem dar asas à imaginação e pensar como é que a gente pode estar criando, inovando nessa abordagem metodológica. E a gente tem sistematicamente também conseguido trazer pesquisadores de fora. Pelo menos uma vez por ano a gente tem feito um grande evento que a gente está chamando de Ciência da Divulgação Científica, que a ideia é justamente a gente dar oportunidade para os nossos alunos para ver um pouco o que as pessoas estão fazendo, que caminhos metodológicos as pessoas estão encontrando ou desencontrando para fazer seus estudos. E a gente acha que isso é uma fonte de inspiração bastante importante. Se você ficou curioso ou curiosa para entender melhor o que é o mestrado, entra no site da gente, tem várias informações, inclusive em termos de disciplina, do que está acontecendo e também escreve para a gente. A gente vai ter muito prazer em responder vocês.